E é isso, né? A gente já falou bastante hoje sobre esse assunto, mas a partir de agora... Acho que a gente tá aprendendo, entendeu? É, estamos aprendendo mesmo. O pessoal que vem aqui, que é terapeuta, a gente vai colhendo um pouquinho de cada coisa. É, e é por isso que a gente adora receber todo mundo aqui no nosso programa. E mais uma vez, a Fátima Bongestabi. Bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda. Olha, ela é assistente social. Eu sou assistente terapeuta, escritora. Escritora, palestrante, o que mais? Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Youtuber, viu? Youtuber também. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, que é o psiquiatra e é o neuro. E nós entramos dentro de um fechamento, de um quadro que você pode ficar livre dos seus problemas em pouco tempo. Basta seguir o caminho certo. É isso aí, viu? A Fátima já esteve presente aqui no nosso programa diversas vezes, né? Trazendo vários temas. E hoje ela vai falar sobre relacionamentos amorosos, né? E não importa se é um relacionamento, né? De um casal mesmo, mas também relacionado à família, né? Então, conta pra gente por que que tantos relacionamentos, às vezes, fracassam por esses questionamentos aí que não são resolvidos. Bom, o ponto de vista relacionamento. Quando você pensa em relacionamento, você pensa numa ligação, uma conexão com alguém. E amoroso fala sobre a parte psíquica, emocional e sentimental. Imagine só, você se envolvendo nesse nível com alguém, ligando essa área da sua vida, nessa grandeza com alguém. Aí, como o Paulo perguntou, por que que alguns relacionamentos não dão certo? Aí eu pergunto pra você, você tá satisfeito com o seu relacionamento? O que que você faz pra mudar isso? Simplesmente deixa o tempo passar e vou ver como vai ficar. Não faça isso. Aí começa a grandeza do seu problema. Ele precisa de uma resposta. Não tá legal. Essa parte aqui, o relacionamento, tá me incomodando. Então, tá na hora de você entrar com a interferência. Que interferência é essa, Fátima? É hora de chamar pra um diálogo, pontuar aquilo que não está legal, aquilo que tá te incomodando na relação. Que nós chamamos de problemática da relação. Aí, quando você entra nesse contexto, você consegue entrar dentro de uma avaliação precisa. É muito importante. Aí tem pessoas que falam, mas eu só estou namorando. Ei, você esquece que o namoro permeia pela parte do noivado e do casamento? A hora que faltar o namoro no relacionamento, o relacionamento já tá desviando daquilo que é concreto. Já tá se perdendo. Então, existe somente duas estruturas pra uma relação. Sólida ou fragmentada. Nós até comparamos com rocha e areia. Como que você tá se sentindo 100% segura na relação? Se você não está se sentindo 100% seguro ou segura, tá na hora de avaliar o contexto. E não ter medo. Por quê? É importante você pensar que o que é o casamento? É o namoro aperfeiçoado. Se tá ruim, vai ficar pior. Se tá bom, vai ficar melhor. Então, vamos consertar a parte do namoro. Lembra que namoro é conhecimento. Você tá na fase de conhecer, de avaliar se é aquilo que você quer mesmo. Então, esse momento é onde você tem tudo em seu favor pra mudar aquilo que não tá legal. Ah, mas aí faz... Eu fico com medo de mexer nessa situação e a pessoa ficar chateada. É melhor você mexer agora. Porque mexer depois pode vir com uma extração, uma ruptura ainda bem mais profunda e doer muito mais. E a perda pode ser fatal. Agora, Fátima, quais são os principais conflitos? Assim, a gente tem como pontuar, falar quais são os problemas mais recorrentes entre casais? Sim, Luísa. Sabe quais são os principais conflitos? É a falta de diálogo, de transparência e de liberdade. É quando você fala, não, eu não posso ser assim porque meu namorado falou que meu sorriso é muito alto. Então, agora eu tô me controlando pra rir. De uma forma, você começa a perder a sua identidade. Quando você começa a perder a sua identidade, você começa a não se sentir à vontade dentro do contexto. Aí começa, você começa a achar que você tá sendo adequado a um contexto que você não tem mais o domínio. Às vezes é uma pequena colocação, que se você ceder, não falar, olha, eu gosto muito de você, mas, poxa, eu tenho tantas coisas boas, por que que ressaltar isso de ruim? Lembra que a relação, ela é construída diante de um acordo. Se não houver concordância, a relação, ela não tem como ser continuada. Porque vai ser rompida lá na frente, com certeza. Tá aí, gente. Muita coisa bacana sendo abordada aqui nessa tarde de segunda-feira, pra que você comece sua semana mais informada, mais tranquila, aprendendo mais, né, Fátima? Com certeza. E é muito bom saber que vocês já estão junto com a gente aqui, não só assistindo, mas também interagindo, mandando as perguntinhas, os relatos. Se você tá passando por algum problema, pode ser homem, mulher, mais nova, mais velha, como a Fátima falou, namoro, casamento, tá ficando e aí tá em dúvida, manda pra gente sua pergunta, o seu relato, que a Fátima vai falar tudo aqui ao vivo pra vocês. Isso aí, já tem um relato aqui, né, da nossa telespectadora, ela não quis se identificar, mas ela diz assim, sou casada há 30 anos, mas nunca meu marido me beijou na boca. Mas já me acostumei, no início eu reclamava, mas agora eu deixei pra lá. Meu marido fala que não gosta. Essa coisa assim, da falta de contato físico, atrapalha bastante? Muita coisa, porque quando você se permite aceitar uma colocação, não teve acordo, é uma imposição. O acordo está em você não desistir. Você procura informação, você começa de uma forma muito cativante, não desista. Se isso pra você é importante, não ceda. O ceder fala de você liberar a sua autonomia de colocação, de decisão. É como se você deixasse a pessoa dentro de um governo, o que ela fala que é prioridade. A relação, ela é um acordo, tem que ser bom pras duas partes. Às vezes a pessoa não gosta, mas ela faz pela outra. Então ela começa até a ver que é bom. Aí de repente ela descobre, poxa, é tão bom, por que eu não aceitei logo a sua proposta? Mas não desista nunca. Procure de uma forma passiva ajudar, buscar informação, cativar, e você chega lá. É, porque se ela se incomoda, tanto que ela relatou aqui pra gente, é porque não estão fazendo bem pro casal. Não tem aquele 100% de amor, de companheirismo. Isso interfere sim. Agora, eu acho que... Tem que ser bom com os dois, né? Não adianta você só fazer o que o seu parceiro ou sua parceira pede, o que ele gosta. Não, tem que pensar nos dois. É um relacionamento. É 50%, 50%. Porque senão, cada vez mais você vai deixando de fazer as coisas que você quer, as coisas que você gosta, né? E vai estar fazendo isso pela outra pessoa. Mas ele tá fazendo por você? Tem que pensar em você também primeiro, né? Eu acho que o casal também tem que conversar, né? Se ela achou no início estranho, de início já tem que falar assim, Pô, mas por que você não gosta? Vamos conversar aqui, não é bem assim. Porque aí o tempo vai passando, se você vai achando que vai melhorando, ao contrário, vai piorando. Aí que as coisas vão ficando. Então, eu acho que uma das coisas mais difíceis, mais essenciais, é essa conversa de início com o parceiro, né? Porque, como você falou desde o início, se o relacionamento, se o namoro hoje é bom, o casamento vai ser bom. Se o namoro é ruim, o casamento vai ficar pior. Então, é isso. Porque muita gente pensa assim, ah, não, agora no namoro não tá bem, mas quando a gente casar vai melhorar. Vai mudar. Vai mudar. Não, mas a mudança tem que ser a partir de hoje, né? E as coisas têm que ser conversadas desde sempre. Porque se você não consegue mudar agora, não vai ser lá na frente que você vai conseguir. É, Fátima, e como é que faz pra evitar essas frustrações? É muito importante a pessoa não ter medo de colocar. Veja bem, as pessoas, às vezes, elas confundem. Não, pra eu falar, eu tenho que ficar muito aborrecida, ter coragem de falar. Não precisa disso. Essa linha é errada. Você tem que estar muito equilibrada pra você advogar a sua causa com sensatez. Porque assim, você não só gosta do que você conquistou, mas como você passa a gostar de você. Porque a forma que você advoga é que ou te dá um caminho de sucesso ou faz você ceder. Não, peraí, a pessoa tem mais argumento que eu. Você não tem só argumento, você tem a vontade. Você tem um sonho de ser feliz. E sonho a gente não desiste por nada, não. A gente vai tentando. E como é muito bom ressaltar aqui, que o namoro é a melhor fase de você mudar tudo. Se você, você tem tempo suficiente pra avaliar isso. Mas avalie com bastante cautela. Porque isso tudo vai ser dívidas ignoradas, que lá na frente, como você quiser pagar, vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas você consegue. Mesmo ficando difícil, você consegue. Não desista. A relação feliz é quando você pode ser você. É quando você pode dizer o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que não faz. Quando você tá tolido ou tolida em fazer isso, aí é comprometedor. Porque, na verdade, você tá representando uma relação. Porque existem dois pontos fundamentais. Existe a união e a unicidade. A diferença de uma pra outra, qual é, Fátima? A união é aquilo que eu estou hoje e amanhã eu posso não estar. Não tem liga. Sabe um papel sem cola? Tá ali. Mas a hora que se desprende, se desprendeu. Mas a unicidade, ela tem cola. Você passa a ser um no outro. O que te faz feliz, faz o outro feliz. Eu vou ser flexível pra fazer o meu pódio feliz. Aí tem liga. Porque você tá preocupado ou preocupada com o bem-estar do outro. Quando não está, aí não tem. É união. É uma união. Poxa, eu tô junto, amanhã eu posso não estar. Mas quando você tem unicidade, você não consegue se ver sem o outro. Então você começa a encontrar habilidade de resolver as questões. Mas, como a Luísa falou inicialmente, não existe família perfeita. Existe família saudável. Essa é considerada família realmente quista. Porque o saudável é você poder falar. Olha, isso aqui, minha mãe, você me chateou. Agora, você não poder falar porque vai dar confusão. O que é isso? Existe a relação, ela tem que ser muito boa. Porque você tá comprometendo toda a sua vida com aquela pessoa. Você vai perder a autonomia. Sabe o que significa isso? Você vai perder a autonomia da sua vida por alguém que tem, que vale muito a pena. Então, é importante pensar nisso com carinho. Olha, chegou mais um relato aqui da nossa telespectadora. Se você tem alguma dúvida, tá passando por algum problema no seu relacionamento, quer resolver isso, a Fátima Bongi Stab vai te responder aqui ao vivo. É só entrar em contato com a gente no telefone que tá passando aqui na tela. Nem precisa se identificar, tá? Se você não quiser. A nossa telespectadora também não se identificou. Ela diz assim, Meu companheiro é super ciumento e não me deixa ir pra lugar nenhum sozinha. Viva em função dele. Será que é a diferença de idade? Ele tem 65 anos e eu tenho 43 anos. É isso? Compromete, sim. Porque a pessoa deve ser muito insegura, né? Tem medo de você, de repente, ver alguma coisa que se interesse. E ela perder você. Mas isso não é justo. Tem que haver um acordo. Você tem que trabalhar de uma forma bem coerente, de ir explicando a necessidade de você se sentir nessa liberdade de ir e vir, de estar com outras pessoas. E também, o que ajuda muito é você fortalecer essa segurança na relação. Quando você pega esse ponto de vista e acaba estornando isso com piadas. Ah, eu sou presa. Então a minha vida, depois que eu casei, virou um caos. Aí isso dá mais insegurança pro outro. Aí que ele vai se fechar mais ainda. Mas você tem que mostrar segurança, satisfação. Procurar na relação fazer a convivência ser boa. Porque aí a pessoa vai se sentir segura pra ir liberando. Mas você não pode abrir mão disso também, não. Porque isso faz parte. Independente de idade, sabe, de ponto de vista. É advogar sua causa de uma forma sensata. Sempre cativando. Essa é uma dica que favorece muito no sucesso da execução. Você primeiro cativa pra depois você ir colocando o seu ponto de vista. Porque se você for colocar logo, a pessoa já tá armada. Então vai se perder a oportunidade de mudança. Fátima, aproveitando esse gancho, a diferença de idade, ela atrapalha? Porque no início pode ser que, sei lá, o casal tenha 20 anos, 15 anos, 10 anos de diferença. Mas quando o tempo vai passando, no casamento, os conceitos vão mudando. Como é que é isso? Ou não tem nada a ver? O pessoal pode ter uma grande diferença de idade, o casamento ser perfeito e pessoas da mesma idade não se baterem. Não, isso influencia bastante, sim. Por isso que uma relação dentro desse contexto tem que ser uma relação que tenha bastante diálogo. Tem que ter muita cumplicidade. Então tem que haver realmente um acordo. Se não houver acordo, não vai dar certo. Vai ser uma relação que vai trazer sofrimento para ambas as partes. Então o negócio mesmo é dialogar, né? É, tem que ter. Porque aí você consegue ter, você até gosta, realmente não, nivela a relação. Mas tem que haver isso muito sólido. Se não houver, aí é problemático, sim, bastante. Olha, chegaram mais relatos aqui dos nossos telespectadores que estão acompanhando essa entrevista. Para entrar em contato com a gente é só dar uma mensagem aqui, ó, para esse número que está passando. A nossa telespectadora diz assim, ó. Tive um relacionamento há um ano atrás e até buquê de flores já enviei, né? A pedido de namoro. Mas ela me trocou por outro e eu não consigo tirar a pessoa da minha cabeça. Nosso telespectador que mandou. É, isso é complicado, porque você precisa reeditar essa questão desse relacionamento. É porque na verdade a pessoa aí não teve tempo de te enxergar, ou então ela já estava ligada em outra pessoa. Então foi uma relação que não teve estrutura, não teve nem raiz, né, de ligação. Aí no caso você tem que pensar que a falha não foi sua, porque você agiu corretamente, a sua intenção foi perfeita. É, quem não gosta de receber flores, né, e ser cativado dessa forma. Mas a pessoa não estava pronta naquele momento para se envolver com você. Então tira isso da sua cabeça, porque senão você vai levar esse receio para uma outra relação e você pode deixar de viver a totalidade de uma relação amorosa que é muito boa. Fátima, e quando a pessoa fala assim, eu não tenho vontade de dialogar com o meu cônjuge, como é que acontece? Ai, deixa pra lá, não tenho paciência pro meu parceiro, pra minha parceira. Acabou, né, o relacionamento já pode decretar falência no relacionamento. Olha, existem várias maneiras de dialogar, Luísa. Existe a maneira verbal e existe também a comportamental. Quando você está com dificuldade de entrar com a verbal, você vai no tratamento, seu comportamento, aí a pessoa vai te dando abertura para construir aquele caminho. Às vezes a defesa, né, o casal, às vezes, eles entram numa rivalidade que pra entrar no meio você tem até que ter cuidado, porque senão quem apanha vai quem entra no meio. Então você tem que tirar primeiro aquilo que está permeando entre eles pra depois aí entrar uma proposta de diálogo. Tá aí, ó. Mais uma perguntinha respondida. Daqui a pouquinho é a sua que vai ser lida aqui ao vivo e a Fátima vai continuar esse bate-papo depois do break. Então sai daí e continua mandando pra esse WhatsApp. A gente volta já. De volta com você feliz e hoje a gente está recebendo a terapeuta Fátima Bongestabi que está aqui mais uma vez falando sobre relacionamentos amorosos. Então se você tem alguma dúvida, está passando por algum problema, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp 981056955. Vamos colocar aqui pra o pessoal anotar aí e entrar em contato com a gente, tá? Está chegando vários relatos aqui. Nós vamos ler um por um, né? Vamos tentar ler o de todo mundo, tá? Agora a gente vai começar aqui, ó. Boa tarde. Eu sou uma pessoa que faço tudo para agradar meu esposo. Mas infelizmente nada vem a mim. Nada que vem de mim não faz bem pra ele, né? Não temos diálogo. Estou assistindo agora e estou chorando porque eu me sinto de mãos atadas. Como eu devo agir? Pois o meu esposo não me dá liberdade pra conversar com ele. Eu termino me anulando pra não poder o aborrecer. Triste esse fato, né? Acontece com muita gente, Fátima. É, esse é um fato que acontece com muitas pessoas. Mas lembra que nós tivemos aqui falando sobre autoestima? Pois é. Você precisa se adotar e se cuidar. Pra você ter forças de combater. Porque se você não está tendo sucesso na sua abordagem, é porque a sua forma de convencer está muito fraca. Pra isso, você tem que estar muito bem resolvida com você. Então vamos primeiro trabalhar com a etapa certa? Vamos se amar, cuidar de você. Pra ele perceber alguma coisa diferente em você. E aí te dar abertura pra você entrar. Porque quando você se apresenta com crédito, você tem mais atenção. Então se você pensar assim, você vai ficar cada vez pior. Isso não vai te ajudar, não. Então primeiro se resolva, ame você. Porque se você sorrir, o mundo vai sorrir pra você. Agora se você se sentir assim, você vai ficar chorando sozinha. Não vai mudar a sua história. Mas tem toda a chance de mudar assim. Você vai ver que dá certo. Às vezes parece que é difícil, né? Você não passar por um obstáculo. E até esse momento que é triste, pode lhe favorecer de alguma forma, né? Porque a gente passar por alguns momentos tristes da nossa vida faz com que a gente refleta tudo aquilo que está passando, né? Refletir e ir atrás de uma outra resposta, né? Não só ficar nesse ciclo vicioso, que é um relacionamento que às vezes é até abusivo, né? E o parceiro ou a parceira nem sabe, né? E acha que é normal. Mas se na verdade não é. Então tem que prestar atenção pra saber se aquilo está lhe fazendo bem realmente, né? E é importante ressaltar que você não está tão fraga assim. Porque você identificou que você não está bem. Então você é forte. Você está precisando se preparar pra você executar com mais grandeza. Mas quando a pessoa fica apática, todo mundo vê que ela está diante de um problema e ela não percebe, aí nós nos preocupamos. Mas quando você identifica, é porque você não é tão fraca como você imagina, não. Aí existe recurso. Olha, tem um relato aqui. Sou casada há três anos e meio. Tenho um filho com ele. Meu casamento está em crise e a gente entra em acordo, mas depois de dias volta tudo do mesmo jeito. E aí? Essa coisa da crise, né? Que o pessoal fala. Que briga, briga, briga. Aí termina o relacionamento, aí daqui a uma semana volta. Não, foi só uma crise. Vamos voltar. E aí? Não há diálogo. Não vê os erros. Continua do mesmo jeito. Daqui a... Sei lá quantos meses tem outra crise. E aí é desgasta, né, Fátima? Desgasta. E isso é até mesmo uma situação que a maior problemática de um quadro como esse não é que a pessoa, ela até quer a intenção dela realmente de recomeçar, de dar tudo certo, de verdade. Só que ela não estrutura aquilo. Você tem que se amparar com recurso. Peraí, isso já aconteceu várias vezes. Já foi visto assim, ressaltado vários recursos retomadas e nada avançou. Então, precisa se levar mais a sério. Quando a pessoa levantar com aquela... Você já não entra com a mesma resposta que você daria anteriormente. Você entra com uma resposta mais incisiva. Pontuando de que, epa, acabou. Isso não existe mais. O nosso acordo agora está valendo. Alguém tem que retomar de uma forma mais firme. É igual uma estaca. Se você amarrar de qualquer maneira, qualquer empurrãozinho vai indo, vai indo, rompe de novo. Mas se você não quer que solte, você amarra firme aquilo. Então, amarra esse acordo. Na hora que a coisa começar a desandar de novo, você entra com precisão e fala, acabou. Isso não vai mais acontecer. Aí, aquela palavra vai situar você e seu bonde. E aí, as coisas vão tomar um novo rumo. Muito bom, né? A gente está recebendo aqui a Fátima Bongestabi, tirando várias dúvidas. Continua mandando sua pergunta para a gente. A nossa telespectadora diz assim, Boa tarde, gosto de resolver as brigas conversando. Mas tem um problema. Meu esposo não gosta de ter diálogo. Como é que eu faço? Porque sempre acabamos brigando. Olha só, gente. A falta de diálogo não é que a pessoa não goste. Porque todo mundo gosta. Quem não gosta de dialogar? Dialogar é muito bom. Mas, às vezes, a abordagem, a pessoa, ela não se sente capacitada de entrar com argumentos fortes como o seu. Então, ela prefere não ter aquele diálogo. É o medo do confronto, de como vai ser. Então, quando você percebe que o seu cônjuge é uma pessoa desprovida de diálogo, você já entra com uma proposta aonde fica fácil para ele só complementar. Porque, senão, vai ser uma tentativa que você vai ficar frustrada. Não dá certo. Então, você já arruma a situação e entra com um acordo. É igual o advogado. O advogado, ele tem conhecimento para aprender um assunto dentro de um acordo. Geralmente, as pessoas, quando abrem os negócios, elas procuram um advogado para ela se proteger ali diante de todas as cláusulas para não dar errado. Por quê? Porque ela desconhece como fazer aquilo. Aí, o cliente vai lá e só assina. Então, às vezes, tem cônjuge que, por falta de ter recurso de combate, ele acaba se sentindo sem argumento e acaba abortando todo o diálogo. Mas o diálogo é uma necessidade comum na toda. Nós somos seres sociais. Nós precisamos dialogar. Nós temos necessidade. Mas as pessoas, por não saber como lidar com a situação, elas dizem que não gostam. É igual uma pessoa que quer estudar esse alguém na vida, vê que aquela situação, aquelas matérias são tão difíceis. Ah, eu não gosto, não. Eu detesto estudar. Ela, vamos estudar. Só que ela não se sente capacitada e acaba usando argumentos infundáveis. E, geralmente, é isso que é, pelo menos, é isso que eu vejo no consultório direto. Porque comigo eu encontro recurso. Quando vai ver, o diálogo começa a crescer. Porque a gente prepara o caminho e introduz o paciente dentro daquele contexto. Você fala, mas por que fala com você e não fala comigo? Porque a pessoa tem medo da abordagem. E esse medo trava. Aí, ó. Mais uma perguntinha aqui. Na verdade, é um comentário, né? Ele falou o seguinte. Quando uma pessoa é possessiva, eu sofro demais porque minha esposa me tem como sua propriedade. A coisa de propriedade é difícil, né? É difícil, né? É difícil, né? É ciúme, exacerbado, né? Essa coisa muito... Às vezes que a pessoa acha que tem o poder de mandar no outro, de saber o que ele está fazendo, de não deixar fazer certas coisas. É, mas isso é tudo pela questão da permissão. Isso foi permitido. Porque senão ela não tinha chegado nessa grandeza. Então, agora, assim como você permitiu, você vai negociando aos poucos. Porque aí já não dá mais para você resolver isso. Foi uma dívida ignorada com você mesmo há muito tempo. Você percebeu isso há muito tempo. Foi o que você fez vista grossa e foi deixando. Foi deixando até que chegou num ponto em que você percebeu quanto aquilo diariamente está te fazendo mal. Então, você tem que começar a chamar a sua esposa e conversar com ela. Ela fala assim, olha, eu há muito tempo vivo assim, mas isso não está me fazendo bem. Eu estou sentindo que isso já está comprometendo até mesmo a minha alegria, o meu bem-estar. Então, eu queria muito ser feliz com você, estar com você, mas nós vamos precisar. Em alguns pontos, aí você começa. Já conversou, aí você começa. A pessoa pede uma coisa. Então, você está em algum lugar. Já vem agora, você fala, olha, eu sinto muito, mas agora eu vou ter que ficar aqui um pouco, eu preciso resolver alguma coisa. Aí você começa a pontuar uma situação, pontuar outra situação que agora, você vai ter que ir devagar. Porque vai ter que desmamar. É igual um remédio controlado. Se tirar, de repente, o paciente surta. Então, você tem que ir tirando aos pouquinhos. E aí, no caso, como já teve um tempo e essa interferência não aconteceu, ela tem que entrar agora dentro de um pinga-gota. Com certeza. Mas, esse é o caminho. Olha, mais um relato. Sou casada há 21 anos. Meu marido é muito difícil, é muito grosseiro com a família, só se comunica nos gritos. Não sabe viver em família. O que fazer? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Todo agressor sente-se agredido. Então, ele deve ser uma pessoa muito mal resolvida, tem muitos questionamentos que não foram solucionados ao longo da sua vida. Então, uma pessoa dessa, você tem que entrar com palavra branda. A pessoa vem com a fúria, você se mantém na sua, totalmente equilibrada. Aí você leva a pessoa, o subconsciente dessa pessoa, a refletir sobre aquela ignorância que ela cometeu. Porque todo furioso, quando encontra um outro furioso, ele não tem espaço de avaliação, não. Pelo contrário, ele fica cada vez mais incisivo naquele ponto de vista. Mas, sempre, para você desmontar uma pessoa como essa, você tem que ser altamente equilibrada e fazer com que ele perceba que ele não precisava ter agido daquela forma. Agora, se ele vem com grosseria, você se fecha, você chora, você sai de perto, você não reivindicou com a grandeza que você precisava. Então, se você entrar com a ferramenta certa, você quebra a parede. Mas, se você não entrar, aí a parede vai ficando ali toda a vida e você se vendo diante dela, não é nada agradável isso. Então, é uma relação que pode ser boa, mas que perde-se essa oportunidade. Tem aqui uma moça falando assim, Olá, meu marido e eu brigamos muito. Eu confesso que sou estressada, às vezes, mas eu sou muito romântica e ele não é nem um pouco. Às vezes, confesso que cobro muito, mas é apenas por sentir falta de carinho e atenção. Você vê, né, como uma coisa acaba gerando outra. Um problema já vai gerando outros e vai desencadeando um monte de coisa ruim na relação, né, Fátima? É porque a pessoa, quando ela tem um temperamento assim, ela faz com que a outra se arme contra o temperamento. Não é contra você, porque ela está com você porque gosta de você. Mas ela está se armando contra o temperamento, como a forma que você vê a sua abordagem é no nível que assusta. Então, a pessoa se fecha como se fosse uma barreira que evitasse chegar até ela. Então, isso não é legal. Então, quando você cobra muito, aí estatura. Aí a sua cobrança, a sua voz não tem som. Como se eu estivesse fazendo uma mímica aqui, se você não ouvisse a minha voz. Quando a pessoa, ela entra várias vezes no mesmo questionamento, a voz dela some. Então, aquilo te aborrece, não surte efeito nenhum e não é legal. O que você precisa fazer é esperar um momento único, tranquila, sem alteração, ou mandar uma mensagem e falar como você sonha com aquele momento. Aí você começa a desarmar o outro e possibilitar essa via de transformação. Tá aí. Olha, estavam chegando várias perguntas aqui, tá? Então, a gente vai fazer uma por uma. Ainda dá tempo de você mandar a sua. A próxima diz assim, ó. Sou Elisângela do Alecrim. Paulo, um beijo. Então, beijo para você também. Então, sou casada, mas sinto desejo pelo meu vizinho. Por desejar outra pessoa. Eu já estou traindo? Sim. Isso não é legal. Até mesmo porque isso fere uma coisa de maior valor que você tem, que é o seu caráter. Então, não é bom. É bom você evitar. Porque se você está se sentindo, é porque você está alimentando esse desejo. Ele só cresce se ele for alimentado. Senão, você pode dar um corte. Até evitar vê-lo momentaneamente. Até que você resolva isso com você, você tem que se desligar disso. Isso não é legal. Porque isso não está abrindo só uma lacuna de traição emocional, afetiva. Está abrindo uma traição pessoal. Porque você está ferindo o seu caráter. E depois você vai se sentir uma pessoa vulnerável e problemática. E isso é um caminho que não é legal. Pode causar lá na frente vários transtornos emocionais para você. Principalmente sentimento de culpa, de desvalor. Isso não é legal para você. É bom você sair dessa questão. Você pode. Você pode tomar a decisão de não querer mais. E se voltar para o seu esposo, começar a pensar nele, pensar na sua relação, na sua família. Porque aí você vai desfocar a sua mente da problemática e vai viver aquilo que você deve viver. Que te faz bem. Tem aqui um relato. Ela diz o seguinte. Eu tenho um relacionamento há muitos anos. Só que eu aqui. E ele mora em outro lugar. Ele vem e eu vou para lá. Mas ele nunca demonstra que vai ficar comigo todas as vezes que estar aqui. Só fala que vai levar a ex-mulher para morar com ele porque ela está doente e ele tem que cuidar dela. Então eu pergunto o que faço. Eu me sinto muito mal quando estamos juntos. Ele demonstra me amar, mas eu me sinto usada. Não sei o que eu faço. Eu o amo. E aí? É uma situação complicada, né? Principalmente quando envolve uma ex ou um ex. Aí as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? É, porque você já está dentro de uma relação por si só problemática. Então é uma opção, né? Você está dentro desse contexto e se submeter a ele, que é uma escolha que ninguém pode fazer por você. Agora não tem futuro uma situação indefinida. Não tem futuro. Você sempre vai se sentir assim. E o pior é que às vezes quando você vai tomar uma decisão, você vê que você perdeu muito tempo. Então isso pode trazer uma frustração pessoal muito grande. Então é importante você ponderar. É, porque amar é uma escolha. Você pode escolher amar e você pode escolher se amar e construir essa relação com alguém que possa corresponder a esse amor, né? Então é uma situação que ele mesmo já está se pontuando. Por quê? Porque na verdade ele está com você. Você deve ser uma pessoa que lhe propicia algum bem-estar. Então, para ele é cômodo estar com você, você sabendo da relação. Então, aí no caso, quem está pontuando o valor definido é você. Porque você está sabendo e você está aceitando. Então é bom você rever isso aí. Avalir direitinho. Olha, tem mais um relato aqui da nossa telespectadora. Ela diz assim. Descobri que meu marido já namorou minha melhor amiga no passado, mas foram separados quando ele foi estudar no doutorado no exterior e começou a namorar comigo. Cinco anos depois, descobri que ele ainda gosta dela, mas prefere ficar comigo. Meu relacionamento é uma furada? Ih, complicado, hein? Olha, esse relacionamento, ele tem que ser revisto. Por quê? Você tem que avaliar para ver se ele está com você por conveniência ou se ele realmente tem alguma coisa em você que ele veja que vale a pena investir. Então, tem que se conversar sobre o relacionamento passado, dar um fim realmente nisso, para você ver se realmente tem esse fim, você tem alguma possibilidade de algum retorno. Se houver possibilidade, aí ele vai acompanhar essa história porque, de repente, ele criou um amor platônico e ele acha que não consegue se desprender desse relacionamento. Então, ele deve ter vivido momentos que mexeu muito com as emoções, então ele parou nesses pontos, mas é trazê-lo para um amadurecimento na relação, pontuar o que vocês estão vivendo hoje. Aí você vê, se houver um crescimento, uma manifestação de interesse por você e não comentar mais sobre o assunto, aí é porque ele está superando. Mas se ele vier a comentar em outros momentos, aí é porque realmente você está numa situação complicada. Legal, ó, vocês estão, que bom, né? Está todo mundo gostando aqui do nosso bate-papo, viu, Fátima? Muita gente, oi, meu nome é Suíngred, amo assistir vocês, são muito simpáticos. Manda um beijo para a minha princesa Ritinha, sou de São Gonçalo do Amarante. Um beijo para São Gonçalo do Amarante. Muito obrigada aqui pelas mensagens sempre de carinho. Daqui a pouquinho a gente vai mandar mais beijos para vocês que estão em casa, tá? Agora, vamos lá. Tem aqui uma perguntinha, ela diz o seguinte, Eu não amo mais meu marido, mas eu ainda estou casada com ele por conta dos filhos. O que eu posso fazer? Já dei entrada no divórcio e ele não quer assinar. É, isso é uma situação muito particular, né? Uma decisão particular, mas é bom você rever. Será que ele não tem nada de bom que dê para você avaliar essa relação? Porque, de repente, né, se cria uma ilusão de que eu vou conhecer outra pessoa e que vai ser dessa forma. Será que se mudasse o contexto, não poderia viver essa grandeza de sonhos com a pessoa que hoje é pai dos seus filhos, que é a pessoa que está disposta a viver com você? Então, de repente, você pode estar perdendo a oportunidade de ter um amparo. Avalie direitinho. Pense nos pontos positivos e veja se tem como reverter essa relação. É melhor você tentar para depois você não se arrepender. E aí você fica certa do que você está fazendo. É isso aí. Olha, você pode mandar sua pergunta. Ainda dá tempo, está chegando aqui vários relatos dos nossos telespectadores. A gente está falando sobre relacionamentos amorosos. Olha, o próximo relato diz o seguinte. Gosto de uma pessoa e ele gosta de mim, mas a gente mora longe um do outro. E ele, às vezes, tem surtos de ciúmes. Ah, eu não aguento. O que é que eu devo fazer? Bom, você tem que ver como que é a relação. Se é uma relação que vale a pena. Se vale a pena, é só você procurar cumprir dentro do acordo de vocês uma conotação de manifestação. Não precisa ter ciúme. Por que ele está tendo ciúme? É porque ele está tendo insegurança. Está vendo alguns pontos com medo de se perder. É normal essa questão de ciúme. Ela não pode ser demasiada. É a preocupação. Quem gosta não quer perder. Então, agora, quando é demasiado, aí é problemático. Para não ser, é importante você passar segurança se você tem interesse de permanecer nessa relação. Olha, tem aqui uma mensagem de uma telespectadora. Ela não se identificou e falou o seguinte. Oi, boa tarde. Meu marido não me quer como mulher há 12 anos e a gente dorme na mesma cama. Aquela história que a gente falou. Não há mais contato físico, né? Não há mais esse amor. Porque uma coisa, como você citou antes, gera outra, né? Então, não tem como você amar a pessoa sem querer tocá-la, sem querer estar com ela junto ali. Complicado, né, Fátima? Bom, ele pode ter desistido de você. Você que não pode desistir de você. Você tem que começar a despertar os seus valores. Porque aí vai ser, a proposta vai ser definida. Ou você vai começar a gostar de você e não querer esse tipo de situação resolver. Ou então ele vai acordar e vai ver que tem uma esposa especial. Porque se ele está desse jeito, se portando desse jeito, tem alguma coisa permeando entre vocês dois. Que não está sendo atrativo. O que está faltando para isso? Como tem sido a abordagem, a convivência de vocês? Tem sido agradável ou tem sido só... Não, nós estamos aqui por conveniência. Não temos para onde ir. Temos que estar junto por conta das despesas. Será que se resume nisso? Será que as coisas não podem tomar outro rumo? Até mesmo para se apresentar diante de uma manifestação de possibilidades? Vamos pensar nisso. Só não fique estática. Faça alguma coisa. Reaja. Isso é muito importante. Reaja que você está viva e tem muitas coisas para você viver interessantes. Legal, Fátima. O pessoal está parabenizando. Olha, que bom. Vocês estão gostando. Olha lá. Parabéns pelo quadro. Estou aprendendo muito. E essa é a nossa missão para vocês de casa. A gente traz profissionais de cada área para realmente ajudar vocês, ajudar quem está passando por algum problema, por alguma situação e quem sabe não pode mudar, não pode melhorar a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento de uma forma geral. Tem outra mensagem aqui. Amando esse debate. Parabéns para vocês do programa Você Feliz. Beijão. Obrigada aqui pelo seu recadinho. Tem aqui uma mensagem da Sara. Olá, meu relacionamento não vai muito bem. Meu namorado está me tratando como última opção e isso me machuca demais. O que eu devo fazer? Com todas essas mensagens de WhatsApp aqui no nosso programa ao vivo, a gente consegue perceber o quanto, porque a maioria, né, Paulo, mesmo que a gente não fale o nome, a maioria são de mulheres. Então, basicamente, as perguntas caem naquela coisa. O que eu devo fazer? O meu marido não me demonstra amor? É difícil? Que pena, né, que os homens não estão valorizando tanto assim suas parceiras e algo está errado aí, né? Então, acho que, como a Fátima já falou, primeiro se amem, acima de tudo, né? Claro que tem que haver diálogo, tem que haver... Mas acho que se você começar se amando, você vai conseguir mudar aquele quadro. Porque o homem, ele valoriza a mulher que se valoriza. Sim, isso é muito importante, porque principalmente o namoro perdeu-se. Você sabe que outro dia chegou um jovem no consultório e falou assim, Fátima, eu vou pedir para você fazer uma palestra sobre as meninas se valorizarem. Porque nós perdemos... Eu estava conversando com meus amigos e nós perdemos aquele espaço de conquista, porque quando você olha, já vem para cima de você e tu nem tem aquele tempo. Então, quando você está muito disponível, está buscando muito, fica satura. Deixa a pessoa sentir falta de você, deixa ela perceber, poxa, estou sentindo falta, não me ligou, o que está acontecendo? Começa a despertar na pessoa o interesse por você. Aquela situação de estar muito disponível faz com que você perca o encanto da relação. De repente a pessoa gosta e nem consegue identificar que gosta, porque a pessoa não dá espaço para isso. Então, se valorize, se ame, cuide de você, esqueça. Na hora que tiver que encontrar, você encontra, ela nem ligou para mim, pois é, que eu estava ocupada. Invista em você, bota a sua vida para andar. Porque aí você vai ver que você não vai perder tempo. E vai ter chance de ser enxergada. Pode ter certeza, se está nessa linha, porque está muito saturada a relação. É verdade, é essa a questão, né? De se valorizar. Como a Luísa falou, foram vários relatos de mulheres. E a gente percebe o quanto os relacionamentos ainda são muito machistas, né? Os homens não valorizam as mulheres e vocês têm que pensar em vocês mesmas, né? É muito importante você se valorizar, não deixar que o outro se amar, não deixar que o outro te controle, que te abuse de certa forma, né? Porque hoje em dia o abuso não é só físico, mas a sua relação, você pode estar sofrendo algum abuso, né? Te xingar, te diminuir, te humilhar. Físico, psicológico. Nada disso é válido. Isso não é legal, assim. Esses relatos só provam o quanto esses relacionamentos ainda são muito machistas e que as mulheres ainda, por alguns fatores, né? Falta de informação também. Falta de informação, falta de... Enfim, é chato isso, né? Conversa com outras pessoas, com o profissional, né? Porque muitas vezes tem mulheres que não têm nem amigas, não tem nem ninguém na família que possa conversar, uma pessoa, uma terapeuta, uma psicóloga. Então, é interessante que a gente debata mesmo, cada uma fale o que está acontecendo, fale a sua opinião, para que o relacionamento e a vida de cada uma seja ainda melhor. É verdade. Independente de qualquer relacionamento, de qualquer gênero, o mais importante é o respeito, né? Porque a gente está falando sobre duas pessoas, não apenas uma. Então, não adianta você deixar você de lado e só fazer as coisas que o outro quer e que o outro deseja, né? É importante se amar primeiro e respeitar sempre. Ó, são duas pessoas. Nenhuma das duas é mais importante. Ou ele ou ela, nenhuma das duas. As duas têm a mesma importância, né? Sim, com certeza. Aí é que se dá o valor da igualdade. É o acordo. Quando você acorda uma relação, ela é maravilhosa. Aí vale a pena. Aí você acorda todos os dias sabendo que você... E você sabe que a mulher, ela tem, embora a Luísa tenha colocado aqui, que as mulheres que são desprestigiadas diante das perguntas, das colocações, é porque não sabem usar o poder que tem. Porque a mulher, ela tem uma capacidade muito grande de cativar, de conduzir, de reverter desde que ela acredite. Se você se apropriar do poder que você tem, de decisão, você não vai se permitir de jeito nenhum. Você vai se sentir segura para avançar. Por que que a história... Você já parou para pensar que a história é do príncipe encantado? Por que que não é princesa encantada? Por que príncipe encantado? Quer dizer, o homem que tem que encantar? É o homem que encanta. Então, por que que o homem que encanta? Porque ele é conduzido. Meu filho até falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, mãe, você já parou para pensar? Que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. A mulher é que mexe o pescoço. Eu falei, é verdade. Porque quando a mulher, ela cativa e faz o homem entender o seu valor, ah, e ele realmente confia. E entra naquele contexto. Mas tem mulheres que se vitimizam demais. Ah, não falou comigo. Tá assim, não faz isso não. Falou, quem perdeu foi ele. Perdeu um belo sorriso, um belo bom dia. E bota a sua vida para andar. Porque aí a pessoa vai ver o prejuízo que está deixando para trás. E vai começar a correr. Pelo menos é isso que eu vejo sempre. É interessante. Quem teve a oportunidade de ler o meu livro, vai ver depoimentos de pessoas extremas. É que saiu de um contexto para a outra. Só por conta de posição. Mudou a condução, o comportamento. Aí a terapia comportamental, ela faz tudo ficar de acordo, perfeito, para as coisas andarem. Porque aí você realmente vai ter um príncipe encantado. Porque vai ter uma pessoa que vai ser levada a te encantar todos os dias. Ela vai ter prazer de te amparar. E vai ser uma bela companhia. E é assim que acontece. Lembra que Provérbios, capítulo 14, verso 1, fala assim. A mulher sabe edifica. Mas a tola destrói. Edifica a sua vida. Seja essa proposta firme, segura. Porque a tola é aquela que cede. Cede as fraquezas, as angústias. Não tem reação diante da adversidade. Pelo contrário, se apavora diante delas. Aí perde a oportunidade de entrar e fala, epa, peraí. É isso aí. Olha, ainda dá tempo de você mandar a sua perguntinha. Nossa entrevista está encerrando. Mas eu vou ler mais um relato aqui. Meu nome é Jackson. Eu moro em Potilândia. Namoro há cinco meses com uma garota. E estou me sentindo que ela quer me controlar. Ela usa meu face. Reclama dos gastos que eu faço. E até controla com quem eu posso sair. Esse relacionamento é abusivo? Bastante. Já está começando errado. Está na hora de você, delicadamente, não precisa ser agressivo, tá? Mas chegar e falar assim, olha, não acho legal. Eu não estou me sentindo à vontade nesse contexto. Se ela não quiser aceitar isso, não tem acordo. Realmente não tem. Legal. Tem gente perguntando aqui qual o nome do seu livro. Vamos falar novamente sobre ele? O nome do meu livro é Um Castelo Sem Porto e Sem Janela. E você precisa sair desse castelo sem porto e sem janela. E viver a vasta vida que o Criador te proporcionou. Para você viver muito bem. Quando você sai das suas limitações, dos seus dogmas, dos paradigmas que a vida te proporciona, aí você consegue romper e ver que você é capaz. Dentro do castelo, você olha para as paredes e você vê que não tem condição. Mas quando você sai dele, tem todas as condições do mundo. É bom demais. Legal demais. Muito obrigada, Fátima. Fala sobre o curso que você vai dar para noivas, é isso? Como é que vai ser? Então, nós, eu trabalho com um procedimento muito interessante, que é um curso chamado pré-nupcial. Nós pegamos as problemáticas do casal e trabalhamos na prática. Aí eu até brinco, não, pode falar que foi eu que orientei para agir assim, né? Porque a parte teórica é empírica, tem que se viver. Então, o Traspátio não está legal isso, não tem como abordar. Então, nós orientamos como isso é abordado, de forma que não prejudica. Nunca nenhum casal se separou por isso. Pelo contrário, eles costumam dizer que quando vão para o Altair, dizem um sim bem aliviado, sem medo do que vai acontecer. Porque se sentem seguros agora, então, diante dessa proposta de um casamento. Então, como aqui no ar não dá para fazer esse curso, porque nós não temos como personalizar cada situação, nós vamos trabalhar em cima das perguntas que chegarem. Então, nós vamos estar aqui, nos outros momentos que forem possíveis, para estarmos aqui abordando esse assunto. E dentro disso, nós vamos amarrar todo o contexto de uma forma bem segura, porque quem conduzir a relação assim, pode ficar despreocupado que vai dar certo. Vai sim, dá uma certeza. Obrigada, viu, Fátima? Bom dia, está bem, terapeuta maravilhosa. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, 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 tchau.